Olhando o céu Lembrei que tudo o que vivemos não passou E pra dizer mais, nem sei Que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Olhando o céu Lembrei Lembrei que tudo o que vivemos não passou E pra dizer mais, nem sei Que temos outra chance de fazer O que? Nosso sol brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O tempo não apaga, não desfaz O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Amém